O que essa BESP é sinônimo de água tratada aqui em São Paulo? Todo mundo sabe. Mas e as tecnologias que fazem o esgoto virar combustível sustentável para a nossa frota? E o sol virar energia para a gente? Sabia que essa BESP? O programa Onda Limpa, que está deixando a praia melhor para quem visita e para quem mora no litoral. Sabia que essa BESP? O Rio Pinheiros está diferente, hein? Com mais qualidade de vida para quem passa por lá todo dia. E o Tietê também não vai ficar para trás. Sabia que essa BESP? O programa Água Legal, que troca aquele gato que desvia a água por torneira com água tratada para todos. Sabia que essa BESP? Não sabia? Agora está sabendo que essa BESP está em todo lugar, fazendo tudo para cuidar melhor de você, do meio ambiente e de São Paulo. SabESP, governo do estado de São Paulo. São Paulo são todos. Sabia que essa BESP está em todo lugar, fazendo tudo para cuidar melhor de você, do meio ambiente e 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 do meio ambiente.